Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h e 1min, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada dois minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores que seguiram para a área detrás do Palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do Palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h e 19h, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do Palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no terceiro andar do Palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo Palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após algumas seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o segundo andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no Palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em, pelo menos, outras dez vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra um militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do gabinete de segurança institucional também circulam próximos aos invasores. Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às quatro e vinte e nove da tarde, o ministro do gabinete de segurança institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Outros funcionários do GSI também parecem indicar o local de saída aos invasores, mas não se percebe nas imagens nenhuma ação do gabinete de segurança para deter os criminosos. A CNN entrou em contato com o GSI e nós questionamos o motivo da presença do ministro no Palácio do Planalto no momento da invasão, com a finalidade de entender a atuação dele naquele momento. Também perguntamos sobre o trabalho da equipe do gabinete, mas até o momento não tivemos retorno. Obrigado. Obrigado.